Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do terceiro caso de fatoração de polinômios, que é diferença de dois quadrados. Se você perdeu as outras duas aulas, onde eu explico o fator comum, agrupamento e explico detalhadamente o que é fatorar um polinômio, todos os vídeos estão numa playlist e eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para você conferir depois. Então, vamos lá falar hoje sobre diferença de dois quadrados. Quando a gente tem esse tipo de fatoração para fazer, a gente tem que lembrar o seguinte, que a forma fatorada de uma diferença de dois quadrados será um produto notável. Michela, eu já ouvi falar em produto notável, mas eu não lembro. O que é um produto notável? Tem algumas multiplicações que aparecem com muita frequência, então a gente chama elas de produtos notáveis, tá? Então, os que a gente mais estuda são três, que é o quê? O quadrado da soma, que é quando a gente tem x mais y ao quadrado, a gente tem o quadrado da diferença e aí eu tenho x menos y ao quadrado e a gente tem um terceiro caso, que é o produto da soma pela diferença, tá? Então, eu tenho x mais y vezes x menos y. Esses dois aqui, ó, como eles são parecidos, só muda o sinal, tá? Quando a gente resolve ou o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, a nossa resposta aqui vai ser um trinômio, então vou ter três termos. Quando eu resolvo aqui quadrado da diferença, a mesma coisa. Primeiro sinal, opa, é negativo ou positivo. Então, a resposta desses dois produtos notáveis é um trinômio. E aí, qual é o próximo caso de fatoração que a gente vai estudar? Trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou precisar disso aqui para a próxima aula. Mas nessa aula, a gente vai focar nesse aqui. Porque quando a gente tem o produto da soma pela diferença, o nome mesmo já diz, ó, produto, uma multiplicação. Eu já tenho dois polinômios aqui multiplicando. É o que eu preciso fatorar. Nada mais é do que pegar o polinômio que você tem e escrever em forma de multiplicação, em forma de um produto. E esse produto aqui, produto da soma pela diferença. Quando a gente resolve ele, a gente tem dois termos separados pelo sinal de menos. Então, eu tenho aqui, ó, uma diferença. Diferença, para quem esqueceu, a gente está se referindo a uma subtração. Falou diferença? Lembra aqui do sinal de menos. Então, aqui eu tenho uma diferença de dois quadrados. Por que dois quadrados? Como que a gente resolve esse produto notável aqui? A gente faz o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Então, se você pega um número, eleva ao quadrado, a resposta é um quadrado perfeito. Então, x² fica aqui x². Quando eu tenho y², fica y². Então, eu tenho uma diferença de dois termos aqui que são quadrados perfeitos. Eles vêm dos termos aqui de cima ao quadrado, certo? Então, olha aqui como que é a resposta desse produto notável aqui. é x² menos y². Tá aqui. x² menos y². Então, sempre que aparecer uma diferença de dois termos aqui, que são quadrados perfeitos, você tem que lembrar desse produto notável aqui. Qual produto notável é esse, Michela? Vou até escrever ali, ó. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai voltar em qual produto notável? O produto da soma pela diferença. Tá aqui. Tá? Então, esse é o produto notável que eu vou voltar. Sempre que tiver essa forma aqui, a resposta vai ser o quê? Dois parênteses. Opa! Dois parênteses. Um parêntese multiplicando o outro parêntese. Um vai ser positivo e o outro negativo. Porque eu preciso ter o produto, tá aqui. Da soma, tá aqui. Pela diferença, aqui está. Então, sempre apareceu a diferença de dois quadrados. lembra dos dois parênteses, um positivo e o outro negativo. E aí, como que eu faço, então, Michela, para descobrir esses termos que eu vou ter? Olha o que a gente fez aqui. Quando eu tenho esse produto notável, a regrinha é quadrado do primeiro termo, quadrado do segundo termo. Se do produto notável, para a resposta, eu faço o número ao quadrado, para voltar, ó, da resposta, para voltar para a multiplicação, eu preciso fazer a operação inversa. Se aqui eu faço a potência, eu faço o número ao quadrado, para a volta, a operação inversa é o quê? A raiz quadrada. Se aqui eu preciso elevar ao quadrado, para fazer a volta, eu tiro a raiz quadrada, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu tenho dois termos, né? Dois termos aqui. Para descobrir os termos da minha resposta, é só fazer o quê? Tirar a raiz do primeiro, tirar a raiz do segundo termo, tá? Por isso, que só vale quando você tiver o quê? Uma diferença de dois quadrados, de dois quadrados perfeitos, porque os números quadrados perfeitos, tá? São aqueles que a gente consegue tirar a raiz, tá? Então, dois números quadrados. E esses números, quando são quadrados perfeitos, a gente consegue tirar a raiz. Como eu consigo tirar a raiz, eu consigo determinar eles aqui. Vamos ver, ó. Raiz de x ao quadrado, o índice da raiz aqui é 2, certo? É como se a gente cancelasse. Cancela, cancela, sobra o x aqui. O segundo termo é a mesma coisa, ó. O índice da raiz é 2, cancela, cancela, vai sobrar quem? O y. Como os dois parênteses precisam repetir, a única coisa que muda é o sinal, se aqui é x e y, de cá também vai ser x e y. A ordem, tá? Mais e menos, tanto faz. Você pode colocar primeiro parêntese negativo, depois do positivo não vai mudar nada no resultado final. O importante é que você precisa de dois parênteses. Um positivo, o outro negativo. Porque aí agora você tem o quê? Você transformou um polinômio em uma multiplicação. E quando a gente tá fazendo fatoração de polinômios, é isso que a gente precisa. Eu não resolvo nada, eu já falei nos outros vídeos. Quando a gente tá fazendo fatoração de polinômios, eu não tô resolvendo, não tô descobrindo valor de nada. Eu só tô escrevendo uma coisa em forma de multiplicação. E foi o que eu acabei de fazer. Então, diferença de dois quadrados, eu preciso tirar a raiz dos dois termos aqui e colocar no produto da soma pela diferença. Claro que a gente vai resolver mais exercícios, tá? Esse aqui, pra mim, é o caso mais simples, o mais rápido de resolver. Quando a gente fizer os exercícios, você vai ver. E aí, se você estiver gostando dessa aula até aqui, se estiver te ajudando, peço pra você me ajudar também, me ajuda aí, deixa o seu like, comenta qual dos casos de fatoração você tem mais dificuldade. Quero muito saber. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as próximas aulas. Então, agora a gente vai resolver alguns exercícios pra gente praticar aí esse caso de fatoração. Então, aqui, no primeiro, eu tenho a² menos 64. De novo, pra realizar esse tipo de fatoração, a gente precisa ter uma diferença de dois números quadrados, tá? Ou seja, que a gente consegue tirar a raiz quadrada desses valores. Tá, Michela? Mas e se eu não conseguir tirar a raiz quadrada? Então, ele vai se encaixar em um outro caso de fatoração, tá bom? E aí, vou gravar um vídeo pra vocês depois com todos os casos misturados pra gente identificar em qual situação cada um se encaixa. Então, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Nesse caso, a gente tem, sim, você olhar aqui, ó. Eu tenho a². Então, eu consigo tirar a raiz quadrada desse termo aqui? Consigo. Eu consigo tirar a raiz quadrada desse termo. Aqui, eu tenho o 64. 64. Eu também consigo tirar a raiz quadrada desse termo. Então, sim, ele se encaixa em diferença de dois quadrados. E aí, se eu tenho dois quadrados, a minha resposta vai ser dois parênteses, um positivo, o outro negativo. Então, já identificou esse caso de fatoração? Já coloco os dois parênteses, um positivo e um negativo, pra não ter perigo de esquecer. Pra descobrir os termos, é só tirar a raiz. Raiz quadrada de a² é a. Aqui a gente simplifica, ó. Aqui é 2, aqui é 2. Então, é como se eu estivesse dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2. 2 dividido por 2 é 1. A raiz some. 2 dividido por 2 é 1. Então, fica somente o a. Aqui, raiz quadrada de 64 é 8. Então, o primeiro termo é a nos dois parênteses. a e a. E o segundo é 8. Então, eu tenho a mais 8 e a menos 8. Tá aqui a resposta da número 1. Prontinho. Se você quiser resolver aqui, pra voltar, pra ver se tá certo, é só fazer o quê? Quadrado do primeiro, quadrado de a é a². Quadrado do segundo, quadrado de 8, 8², 64. Tá correto. Segundo exemplo, mesma coisa. Apareceu a diferença de dois termos. vamos ver se encaixa ali. Então, a gente tem que tirar raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. 1 tem raiz quadrada exata. Raiz de 1 é 1. x² tem raiz, porque se a² tem, x² também tem, e y² também. É a diferença de dois quadrados? já vem aqui, coloca os dois parênteses, um positivo e o outro negativo. Vamos tirar a raiz pra gente descobrir os termos ali. Raiz de 1, como eu falei, é 1 aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, raiz quadrada de x² é x, de y² é y. e se você tem mais de um fator aqui no seu termo, então eu tenho x, eu tenho y. Você tem que tirar a raiz de cada um deles. Tá bom? Tira do x², depois tira do y² e aí resolve. Agora, é 1 mais xy, de cá é 1 menos xy. Como eu falei pra vocês, esse é o caso de faturação mais rápido de resolver. É só tirar a raiz dos dois termos aqui e pronto. Tá a resposta. Terceiro, eu tenho 16x⁴ menos 25y⁶. Vamos ver se a gente consegue tirar a raiz? Eu consigo tirar a raiz do 16 e do x⁴. Consigo tirar a raiz do 25 e do y⁶. Como vai ficar então? Já vou colocar um parêntese multiplicando o outro. Um é positivo e o outro negativo. Então, vou tirar a raiz de cada um dos termos. Raiz de 16 é 4. Raiz de x⁴ vai ser o quê? x². Mas, cuidado, porque como a gente tem expoente, não é que eu estou tirando a raiz desse 4 aqui, não. Eu sei que muita gente pensa, eu consigo tirar a raiz desse 4 que está no expoente. Ok. Mas, Michelle, aqui do 6 eu não consigo. Será? Olha o que a gente faz quando resolve uma raiz quadrada com o expoente. Eu vou dividir aqui por 2. Eu vou simplificar o índice da raiz com o expoente. Aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? O índice da raiz não é 2, que é raiz quadrada? Para a raiz ir embora, eu preciso dividir ela por 2. Então, eu vou dividir o expoente por 2. Então, quando a gente tem expoente e está tirando raiz quadrada, na verdade, eu estou dividindo o expoente pela metade. Então, só vou conseguir tirar a raiz, aqui é a mesma coisa, eu vou dividir o expoente por 2. Se o meu expoente for ímpar, eu não consigo tirar a raiz dele. Porque imagina se aqui fosse um 5. Eu não consigo dividir o 5 por 2 e dar um número inteiro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Preciso ter um número par. Se for número ímpar, no expoente, a gente está falando de expoente, porque o 25, ele é ímpar, tem raiz, mas ele não está no expoente. O expoente, a gente divide pela metade. Tá bom? Então, se a x é a quarta, é x ao quadrado, porque a metade de 4 é 2. O próximo termo vai ser a raiz aqui. Raiz de 25 é 5. Raiz de y a sexta, então vai ser o quê? Vai ser o y ao cubo, porque é a metade do expoente. De lá, eu vou copiar os termos. Então, vai ficar 4x ao quadrado de novo e o 5y ao cubo. Outra coisa importante que acontece muito. se aqui tivesse um sinal de mais, a gente não poderia fazer isso aqui, porque sempre que a gente resolve esse produto notável, é um termo menos o outro. Tá bom? Então, sempre tem que ser um menos ali. Então, está aqui a resposta do terceiro. E o último, o que a gente tem aqui? Tem uma fração. Michelle, o que a gente vai fazer? Eu não sei como tirar a raiz quadrada de uma fração. A gente faz da mesma forma que faz aqui. Eu não falei para vocês que a gente tira a raiz de cada um dos fatores que a gente tem? É só tirar a raiz de cada pedacinho. Aqui eu tiro a raiz do 9, a raiz do a ao quadrado e a raiz do 4. É assim que a gente faz. Vamos lá. Então, tem aqui. Consigo tirar a raiz do 9? Sim. A raiz do 4? Sim. A raiz do a ao quadrado? Também. Então, tá ok. Vamos conferir de cá. Consigo tirar a raiz do 81? Sim. Do b ao quadrado também, porque o expoente aqui é par. E do c à quarta? Também. Então, de novo, eu tenho um produto, vou transformar em um produto da soma pela diferença. Então, um parêntese positivo e um parêntese negativo. A diferença é que vai ter uma fração aqui, mas o primeiro termo vai ser uma fração, mas não muda nada. Qual que é a raiz do 9? É 3. Qual que é a raiz do 4? É 2. O 9 não está em cima aqui no numerador? Está aqui. O 4 não é denominador? Está aqui a raiz dele. A gente coloca aqui embaixo. Agora, vamos lá. raiz de a ao quadrado divido o expoente pela metade, vai ser a. Metade de 2 é 1? Está ali. De cá, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz de b ao quadrado é b. De c à quarta, vai ser c ao quadrado. Quase não coube, mas está ali. Então, de cá vai ser o quê? Vai ser o 3 meios a menos 9 b c ao quadrado. O expoente, não vai dar para apagar, o expoente fica aqui no c. E aí, a gente resolveu o último exemplo aqui. Então, apareceu a fração, não precisa ficar preocupado, tá? Porque é só tirar a raiz de cada uma das partes que a gente tem aqui e está tranquilo. certo? Igual a gente fez aqui. Raiz do 9, está aqui. Raiz do 4, está aqui. Raiz da letra, também está aqui, tá? Então, esse aqui é mais um caso de fatoração. Todos os outros casos estão todos na playlist e todos os conteúdos que vocês precisam para aprender esse caso de fatoração, incluindo os produtos notáveis, vou deixar tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas se você quiser encontrar um conteúdo específico aqui no canal, gente, é só colocar aí na pesquisa o nome do conteúdo e colocar Matemática com Amorim que você vai encontrar. E aí você já sabe que eu estou aqui te esperando, então, na próxima aula. Um super beijo e tchau! Tchau!